Fica no bravo, abaixa um pouco o bicho Só um pouco, né? Isso é batalha dos estudantes A mais blabada pista Foco na batalha Foco no fascista Isso é batalha dos estudantes A mais blabada pista Foco na batalha Foco no fascista Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver Sangue Que vai escorrer Sangue Eu sou um cara bem mais prático Essas suas lágrimas Sem esquema tático Eu vivo sem prática Eu sou problemático Bem mais que matemática Hoje eu mato o Magnus Eu sou mais quente que o Magma Olha só que você perde nesse round Independente eu tô preparado pra esse combate Batalha mais brava da pista Sou underground Só tô um bravo na pista Sou Emerson Fittipaldi Então Não tem quem pare Só tô na reta Cê sabe muito bem Não sou Patrice Sou poeta Rap é caligrafia Então minha poesia É mata você que na hora Sem simpatia Emerson Fittipaldi Você tá fudido Eu sou mais o Emerson Traga rima de verdade Você falou De várias paradas Só que agora Eu vou falar Tá no trunk Por isso mesmo que eu posso repetir Você é Fórmula 1 Te atropelei Fórmula trunk Boa 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 Vamos falar um bagulho aqui Mano Que é muito importante Pros MC Quem for MC Tá presente na roda As vezes a gente só quer Fazer conexão Mano Pra outro estado O bagulho no nosso estado Tem MC bom pra caralho Certo Praia Grande Interior de São Paulo Catanduva Vamos fazer barulho Pros moleque aí Que eles é fora do eixo Pra caralho Boa Boa Diferentemente Muito barulho Pra quem gostou Das rimas do magro Boa Boa Computou Mas vamos chamar de novo Certo família Chama aí Barulhos Barulhos Pra quem gostou Das rimas do tubarão Boa Diferentemente Muito barulho Pra quem gostou Das rimas do magro Boa Magnus 1 a 0 E tudo que vai Boa Boa Magro Só um pouco pra trás Por favor pai Um pouco pra trás É isso, caralho, vamos puxar do ladrão, do ladrão, né, eu dei um salto, tá geral rendido, tá geral rendido Eu sei que você falou que é mais problemático que matemática, mas eu venho e trago na rima aqui na estática Cê sabe que é assim, no verso eu vou fluindo, que se foda um português, eu tô é luz, alunozinho, que eu saque a fita Porque eu errei a multa e seu arrepos, e eu já trago a rima, faço mais do que um momento Porque cê sabe que eu falo aqui no frio, no barão eu sou o quebra-cabeça que cê não vai conseguir Já não monta, eu trago a rima que é responsa, um dono corre das monstras Eu tô aqui, meu mano, sabe que eu tô na máquina, me chama de leona, por isso que agora eu demonstro Hoje eu sou na insta, estudante com o flow do Yuri, monstro Estudante, isso te incomoda, mas cê falou de Fórmula Truck, então batalha em quatro rodas Porque você vai ver o que é incrível, porque falta um caminhão pra você chegar no meu nível Eu sou sete dunks, enquanto eu vou matar, pra você eu falo funk Cê quer ser caminhão? Falou da Fórmula Truck, sua boneca assassina, hoje é sua Fórmula Chucky Então, agora, as punch não são breves, eu mato sangue frio, sou Hélio Castro Leves Você falou da Ayrton Senna, minha visão não é turva, eu sempre se fora da caixa, pois penso fora da curva Olha só que eu sou incrível, porque eu sou inteligente, é sozinho a empreendedora Eu concordo, eu concordo Aê, Magros começa, acerta o família, Tuvarão responde, só pra gente ver uma fita Que quer terceiro grita, sangue, sangue Então levanta a mão geral, por favor, na humildade Geral, hein Geral, caralho, vamos animar nessa porra, atirar, escuta o dredo, ó Naquibor! Juli e R$�arão clubão byééééél Júlio e R$ Blazina é Nathira Yeah, tá aí Mas já sabe, mano, que Huberto eu trago a Paris Por que você fala que você é a Fórmula 3 Que eu tô fundendo no sistema PIC num fórmula X Essa que é a parada, você sabe que eu falo a recusão Que você é papo de política que não foi breve Você falou que é o Castro Neves Mas que esse papai tá mais pra essa o Neves Pra essa o Neves, você tá é breve Você sabe bem que agora você é vagabundo É porque eu nisso do UPSDB Mas o Avatar eu te mato em 45 segundos Você tá ligado, camarada, entendeu? Por isso que agora eu não me queixo Você não é caminhão, mas a minha luta tá fora do eixo Eu quero que se foda, parem 25 segundos Sabe, mano, que eu faço isso daqui de coração Eu não preciso gastar todo tempo Eu te mato e eu te segundo Chama até de festa de peão, caralho Porque é bom, eu tô descendo a ladeira Você não entendeu que eu trouxe o clodidoro Mas não faltou num de ouro Porque eu vim abrir a porteira Demorou, você quer ter uma festa de peão Agora você sabe essa alma, eu mando pro céu Você é peão, minha festa de campeão Porque eu ganhei essa batalha e tua cabeça é meu troféu Ei, tá ligado, você é fake E é por isso que eu te mato nesse free Você falou pra mim que era mesmo um sheik Eu também, é mesmo Shakespeare Mas eu sou do interior Tá ligado como que funciona isso? Por isso que não barco teu desleche Você quer minha cabeça de prêmio Eu vou falar pra minha quebrada Que o outro varão na frente virou peixe Essa aqui é a foda Eu tô falando, mano, que aqui passei ser all Isso que é foda, eu nem jodirou O pedido, você já morda meu anzol Demorou Você falou que eu virei peixe Eu vou virar bicho Tá de brincadeira? Eu vou virar bicho juntando com grafite Mas todos tem um flow da seleção brasileira Oh, sabe que você vai entender? Porque esse ataque não tem como responder Mano, não se queijo Você quer falar de feixe Eu vou falar um apresentador pra você Você quer ser o grafite Você sabe como que funciona isso? Por isso que eu falo que são fudidos Você é o grafite Eu sou a caneta O teu verso eu apago Vai buscar meu corretivo Essa é a foda Você é a foda, mano, que o verso é curadora Você sabe, mano, que eu fico com a cabeça Você pode chamar o voar do arco de tesoura Não de tesoura, não de tesoura Até porque você sabe que você não é criativo Na batida você é o lixo Eu não vou com seu corretivo Eu sou teu coletivo Como uma coleta Essa é a minha meta Você tá ligado, mano, que eu sei que é o amor Porque foi coleta Porque isso é seletiva Porque eu vou te falar Que até no lixo eu não se flow Aê, família, você é louco O cara é monstro demais O que tem que pronunciar Aê, brole de rima Bota com vontade, certa e consciência Quem gostou das rimas do Magnus Faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pro tubarão Aê, para evidente, Magnus Você tá ligada, cara é E aí Reまた Música 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 Obrigado.